Oie, o-o-o-o, oie, o-o-o-o, oie, o-o-o-o, tchá Oie, o-o-o, oie, o-o-o, oie, o-o-o, tchá Vou te levar pro mar, de lá, viajar Fazer amor de novo, mina Vem pra cá, pro seu mar Deixa eu ser seu piloto Noite adentro, eu e você Mais um drink pra esquecer Como se eu pudesse esquecer Vem pra onde eu fui Milhas pra gente se perder Mais um traco pra esquecer Como se eu pudesse esquecer Vem pra onde eu fui Me perdoa de novo se eu atrasar Cê já sabe o que acontece É meu jeito doido de gostar Sempre no sobe e desce Escapando da multidão Pra ter um pouco da sua atenção Eu nem vou ligar Se a gente passar o dia inteiro no colchão Tô corre pra avisar No trampo pra esperar Que se pá vai atrasar Saímos pra ver o mar Com a graça de jaja Coisa que não se compra Explica quando voltar Vamos sair pra viver E não só eu e você Só com uns livros pra ler E o fogo pra acender E o Netflix pra ver E o som no alto esconder Que é pra ninguém perceber Nossa cama se mexer Te levar pro mar De lá Viajar Fazer amor De novo de novo Mina Vem pra cá Pro seu mar Deixa eu ser seu piloto Deixa eu ser seu piloto Oh yeah Me perdoa de novo se eu atrasar, cê já sabe o que acontece É meu jeito doido de gostar, sempre no sobe e desce Escapando da multidão pra ter um pouco da sua atenção Eu nem vou ligar se a gente passar o dia inteiro no colchão Tô corre pra avisar, no trampo pra esperar, que se pá vai atrasar Saímos pra ver o mar, com a graça de dia a dia Coisa que não se compra, explica quando voltar Vamos sair pra viver, e não só eu e você Só com uns livros pra ler, e o fogo pra acender E o Netflix pra ver, e o som no alto esconder Que é pra ninguém perceber, não sabe o que eu te deixei É de lá viajar, fazer amor de novo, mina Vem pra cá, pro seu mar, deixa eu ser seu piloto Oh yeah, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh- Tchau, tchau.